Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein Quarentena Caralho Então cê dá pra fazer a polição, pra que ele pique na coreografia Então cê dá pra fazer a polição, pra que ele pique na coreografia Que cara pica na ponta da pica Que cara pica na ponta da pica Vou já sei que você quer tac, 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 com vergonha de, vergonha de, de, saco, tac, com vergonha de, de, se DJ WF, tá, tá, é o rei delas Caralho Então cê dá pra fazer a polição, pra que ele pique na coreografia Então cê dá pra fazer a polição, pra que ele pique na coreografia Que cara pica na ponta da pica Quem tá na fita na ponta da pica Vou já sei que você quer tac 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 Com vergonha de vergonha de de saco Tá com vergonha de de se E aí DJ WF Tchau